Tem aspecto de integração para a Aruba, naturalmente, é uma roupa importante. 30% da nossa comunidade na Aruba não nasce na Aruba. E essa é a raça que, um, nos porta orgulhosos sobre a tensão que nós temos em outra parte do mundo. Nós não temos em Aruba, mas nós temos um reto também para criar uma sociedade mais unida, com a meta de compartilhar. E essa é algo que nós queremos, por diálogo aqui na Universidade, nós temos um fundamento que nós temos para seguir desenvolvendo o manejo de Aruba e Terreno aqui. Para o qual nós agradecemos a Universidade por aceitar o reto para contribuir de forma científica na meta de criar uma sociedade mais contente, uma sociedade mais unida, uma sociedade com mais correção, com mais convivência, de maneira que o nosso equipe de Happy Community, para o qual também falava de agradecimento, com atraso e na duro e que forma parte do empenho aqui. Salindo da primeira conferência, aqui diz que o meu trabalho tem uma reunião com o Instituto Não Financeiro de Aruba, com também a suprair a necessidade de temas de solidariedade, nós invitaram algum tempo passado para sentar na mesa e nós avisarmos, só que este reto não com a nossa mira para o país, e a nossa mira que porte um rol de solidariedade do Instituto Não Financeiro, para ajudá-nos no processo aqui. E no momento aí, nós precisamos mais para três aspectos, como eu quero mencionar, de quais nós vamos diretamente relatar o tópico aqui. Uno, cria um fundo de garantia para negocio no chiquito, mediano, que não se forma parte disso aqui. Também um fundo para ajudar na restauração de nossos centros na cidade, e o bairro no qual o Instituto Não Financeiro também está em capital. E de três, que não se forma parte de financiar uma fundação, que também concentra o mês, para criar mais conscientização, e que nós vamos ter uma responsabilidade cívica. E no juli, nós temos um programa grande durante a vacância grande, que nós estamos envolvendo massalmente, e que nós vamos ter um programa grande durante o nosso trabalho, e que nós vamos ter mais para adiante, também participação de nós, e que nós vamos ter um tema importante para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para a nossa amistade, e para o futuro do nosso país, e encolher um pouco mais esse sentido de responsabilidade cívica. Também não me lembro mais, damos nosso sentido com a nossa comunidade, que está reacionando de uma forma positiva, para a nossa apelação aqui, para nós, juntos, fazer mais trabalho de criar uma comunidade mais unida, uma comunidade mais contenta, não unicamente baseada em desenvolvimento econômico, mas também em desenvolvimento de interrelação humana entre os cidadãos do país aqui. E um trabalho científico ideal aqui, naturalmente, o que nós vamos ter um trabalho para trás. e um trabalho para trás. E um trabalho para trás.